O período de férias é um momento de diversão, mas traz certos perigos, como por exemplo, a prática de soltura de pipas. Soltar pipas com cerol, linha chilena ou outros materiais cortantes é crime. E para proibir a prática, o governo do Acre, por meio do PROCON, do 3º Batalhão da Polícia Militar do Acre, em parceria com o Ministério Público, realizou na manhã desta terça-feira uma ação de orientação voltada para o comércio da capital. Nesse momento, orientações são repassadas acerca da proibição da linha chilena e, paralelamente a isso, orientações são repassadas também sobre as legislações de consumo, como por exemplo, a presença do Código de Defesa do Consumidor no estabelecimento, a precificação, as formas de pagamento, mas nesse primeiro momento é uma ação pedagógica. A nossa preocupação é justamente essa, nesse apontamento inicial, fazer a prevenção. Então, a gente está aqui nessa operação conjunta com os outros segmentos da sociedade e entrando nos bairros, principalmente aqueles bairros aqui da parte alta, que a gente tem um grande fluxo desse esporte que é soltar pipas, principalmente agora na época das férias. E por conta disso, a gente está indo nos comércios, conscientizando acerca da proibição. Hoje nós temos uma legislação que proíbe a venda desse tipo de linha e, muito menos, a venda de cerol. De acordo com o PROCON, a ação deve se estender e o foco está exatamente nos bairros onde a prática se faz mais intensa. A ação faz parte da campanha Céu Limpo Vida Segura, do projeto Cerol Mata, para conscientização e prevenção de acidentes durante a brincadeira. De acordo com o capitão do 3º Batalhão da Polícia Militar, a ação deve alcançar também o interior. O nosso próximo ponto vai ser ali a vila do Inca, Porto Acre, justamente porque também no interior, uma das grandes diversões ali da criança e do adolescente é justamente soltar a pipa. E para que essa diversão continue sendo feita, mas de uma forma um pouco mais segura, mais responsável e que a gente não utilize ali linha chilene e nem cerol, porque a consequência pode ser catastrófica. O evento precede a realização do 1º Festival de Pipas, que será realizado no dia 20 de julho, com várias modalidades e a presença de vários órgãos de controle, como a Polícia Rodoviária Federal, Detran, Ministério Público, Polícia Militar e Fundação Garibaldi Brasil. Inclusive fazemos um convite a toda a sociedade, principalmente aqui da parte alta, que compareça no dia 20 a partir das 8 horas da manhã, lá no Arena Race e venha passar um dia de diversão com a gente, se divertindo e conhecendo outras modalidades desse esporte, que não só fazer o corte de uma para com a outra pipa. Tamanho, beleza, altura e vários outros segmentos que a gente vai ter junto com a Associação de Pipeiros.